A taxa de desemprego do Canadá permaneceu numa baixa histórica de 4,9% em julho, sem alterações em relação a junho, uma vez que o país continua a enfrentar a escassez de mão de obra. A Statistics Canada a refere na sua última pesquisa que a economia perdeu 31 mil postos de trabalho, sendo este o segundo mês consecutivo de perda de empregos. O número de funcionários do setor público baixou, enquanto que o número de trabalhadores por conta própria aumentou. Houve, assim, poucas alterações quanto ao número de trabalhadores do setor privado. Andrew Grantham, economista sénior do grupo CIBC, observa que as perdas de empregos em julho se concentraram no setor dos serviços, incluindo as vendas por atacado e as vendas a retalho, assim como os setores da educação e da saúde. Alguns desses setores apresentam taxas altas no que se refere a vagas de emprego, assim sendo, a oferta de trabalho e não a procura parece ser o principal problema, diz Grantham. O mercado de trabalho do Canadá permanece com mais de um milhão de vagas de emprego em todo o país. A taxa de desemprego é a mais baixa já registada, em comparação com os dados disponíveis desde 1976. Os canadianos entre os 24 e os 25 anos de idade mantêm a mesma taxa de atividade que a anterior à pandemia da Covid-19, e o ritmo de crescimento dos salários também se manteve estável. A Statistics Canada analisou também a escassez contínua de profissionais de saúde, com foco nos enfermeiros. No relatório, observa-se que mais de um em cada cinco enfermeiros trabalhou horas extras pagas em julho, sendo assim atingido o nível mais alto desde 1997. O Banco do Canadá está atento aos níveis de emprego no país, enquanto se prepara para fazer o próximo anúncio sobre as taxas de juros em setembro, altura em que devem aumentar novamente. Embora o crescimento económico se torne mais lento no país, à medida que o Banco Central tenta controlar a inflação com taxas de juros mais altas, os economistas observam que as atuais condições do mercado de trabalho tornam este crescimento muito mais demorado.